Bom meus amigos, nesse vídeo vou ensinar vocês a plantarem essa aloe, aloe black, tá, o nome dela, aloe black, no sol ela fica assim, com esse tom avermelhado, vocês estão vendo, na sombra ela já fica verde, mas no sol ela fica assim, esse tom vermelho, a marrom, puxado por marrom mais ou menos, então vou ensinar vocês a plantar ela no composto, aqui ela já está plantada no composto há um bom tempo, um tempinho que ela está plantada aqui, já soltou várias mudas, várias mudinhas, aí a gente vai tirar do vasinho, e vamos plantar no composto de novo, aqui ela já está plantada no composto, vou plantar nesse vasinho aqui, de porcelana, você vê que o furo é bem grande, esse furo aqui, eu mesmo faço, uma broca especial, uma broca de vidya, de furar pedras, ela fura porcelana, fura vidro, ela tinha um furo bem pequenininho, não cabia nem a pão do dedo, aí já não serve, tem que ser um furo grande, tá, então a gente vai precisar, aquela dica que eu dou para vocês, o saquinho de cebola, como vocês compram cebola com esses saquinhos, vocês guardam, dá para pôr no furo de drenagem, vamos colocar no furo de drenagem, aí a gente vai precisar, um carvãozinho, bem pequenininho, com pedacinhos de carvão, bem pequenininho, a granilha, de seixo de rio, de areia, mas ela é um seixo também, essas granilhas, bem pequenininhas, sem areia, não pode ter areia, tá, somente as pedrinhas, aqui ó, somente pedrinha, e a farinha de casca de ovo, tá gente, essa farinha de casca de ovo, vamos pôr certinho a telinha, lá no fundo do furo de drenagem, bom, primeiro eu vou tirar daqui para vocês verem, a gente vai ficar bem, tá plantado lá no composto, olhando, olhando, olhando. Liatavo, olhando, olhando, olhando. olha o enraizamento dela várias mudas uma duas três quatro cinco muda essa pequenininha seis mudas com essa daqui está com seis mudinhas na lateral e quando quiser fazer o novo vasinho é só destacar uma muda aqui de baixo só destacar aqui plantar normal no composto já estava aqui já plantado no composto a gente vai montar o vaso aqui no fundo a gente vai colocar uma boa camada de carvão acho com a granilha a minha casca de ovo colocar umas duas colheres essa é uma colher de sopa já bem usada bem velha já mais antiga até no caso uma colher bem antiga que eu uso para mexer na jardinagem é bem velha já duas colheres de farinha de casca de ovo já vem com mais uma camada de carvão uma camada de carvão uma camada de carvão de carvão agora a nossa aloe black a gente vai colocar aqui no centro vou pegar mais granilha e a gente vai colocar mais granilha em volta agora a gente vai colocar mais granilha em volta dela e a gente vai colocar mais granilha em volta da camada em volta da camada aqui 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 vamos aqui 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 e agora eu vou pegar um seixo de rio maior para a gente finalizar o vaso em cima. Pronto, agora a gente vai colocar o seixo de rio, os maiores, para finalizar o vaso em cima e para reter o calor, que ela gosta. Ela gosta de calor, é uma planta que gosta de lugar seco e quente. Pronto, agora a gente vai colocar o vaso em cima. Prontinho, gente, está plantada a Lui Black no composto. Gente, tem muita gente que pensa que pedra, essas pedras fazem mal para a suculenta. Ao contrário, ela faz muito bem. Vocês veem que eu não planto com terra, só planto com granilha, carvão e farinha de casca de ovo. Não vai uma grama de terra, nos cactos e suculentas que eu planto, não vai uma grama de terra. Vou dar uma limpeza aqui, em seguida já volto a mostrar mais perto para vocês. Prontinho, a gente fez a limpeza aqui, como que ela ficou. Vou mostrar mais perto para vocês verem. Se vocês deixarem no sol, ela fica avermelhada, marrom, puxado para o vermelho. E se ficar na sombra, ela fica verde. O vaso tem os pezinhos. Agora em seguida, já vou regar ela também. Ver que a drenagem é super rápida. A água já está escovando. Quando rega, vai sair um pouco do pó de carvão. mas é normal. Bom, agora ela vai para sol pleno, onde ela estava já. Ela já estava em sol pleno. Bom, por enquanto é só isso. Espero que vocês tenham gostado de mais uma dica. Obrigado a todos. Obrigado. 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 Obrigado.